É com muita honra, com muita satisfação que estamos aqui entrevistando o nosso bispo da diocese de Miracema, o senhor Dom Felipe e o senhor vai destacar a importância do DNJ hoje no Brasil para os jovens, né? E o tanto que os jovens do nosso estado tem a ganhar com esse evento, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme esse momento, para nós é um momento muito importante porque é o Dia Nacional da Juventude, celebrado no país inteiro. Nós estamos sabendo hoje ainda muito mais que a crise de hoje tem uma repercussão muito grande para os jovens, né? Nós temos muitos jovens que hoje voltam para trás com os propósitos do governo. Segundo muitos de nossos jovens, estão numa situação vulnerável. Quer dizer, eles não têm as condições para serem jovens felizes, né? Feliz quer dizer não ter tudo, mas feliz é ter o necessário para ser um jovem, né? Depois, celebrar o Jornal da Juventude é celebrar a vida do jovem. O jovem para a igreja é importante, não só para a sociedade, mas também para a igreja. O Senhor Jesus também, muitas vezes, ele chamava os jovens. Ele desafiava, ele ficou triste quando o jovem rico voltou para trás, né? Mas ele olhou muitos jovens nos olhos. E quando este DLJ, a gente com bispos, padres, mas também nós todos, queremos olhar os jovens com os olhos de Cristo. Para dizer o que o Papa Francisco fala para nós. Mas a casa comum é nossa. A planeta terra, a sociedade é do jovem, é de todos, mas também do jovem. Quando estou falando da casa comum, não é só um espaço, mas é a convivência. Olha aqui, vendo esta bagunça gostosa, aí é a juventude. É muito bom. Dom Felipe, a gente percebe que a diocese, juntamente com as paróquias, tem essa grande preocupação com os jovens. De resgatar os jovens, de transmitir esses valores. A quem se dá tanto esse trabalho, a importância de sempre estar trabalhando em prol dos jovens. Não é fácil você ter padre, irmã, adultos que querem acompanhar os jovens. Tem, mas não o suficiente. Eu não posso obrigar as pessoas para fazer, mas eu quero conquistar eles. Hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe. Padre, irmãs, consagrados, jovens. Nós fizemos agora, nos últimos meses, um projeto que se chamava de Esquenta Jovem. É tipo uma bota de ferro, que termina hoje. E daqui para frente vai ser toda uma preparação que vai para os 300 anos da Nossa Senhora Aparecida. Mas, o grande desafio para a diocese é ter uma paixão para os jovens. E eu tenho, mas eu tenho só dois pés. Entendeu? Eu já fui cumprimentar quase todo mundo. Mas, a igreja ainda, não só aqui, mas no Brasil tem dificuldade para fazer uma opção séria para os jovens. Porque o jovem é bagunçado, dá dor de cabeça. Mas é o jovem também que está lá para dar esses avanços, para ajudar, para sonhar. Novo terra, novo céu, lema de hoje. Entendeu? Quer dizer, eu quero estar junto com eles. Hoje à noite não vou caçar jovem. Eu tenho uma equipe, hoje à noite vou dormir. Mas eu quero só aproveitar, gostar, os meus jovens, que muitas vezes têm toda dificuldade para chegar aqui. Porque quando a Prefeitura ajuda, o ônibus estraga. E se a Prefeitura não ajuda, eles ficam lá com saudade. Entendeu? E aí, é muito bom. Eu já fiquei muitas horas na estrada hoje, já lhes dei por eles. Dom Felipe, a gente só tem a agradecer. A gente vem acompanhando os trabalhos da diocese, das paróquias. E realmente, há uma grande preocupação com o jovem hoje. A gente percebe a preocupação da Igreja Católica hoje. E a gente tem que só parabenizá-los com esses eventos aqui. E a gente só tem que agradecer.